Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos! Se você for novo ou nova por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ative a notificação pro sininho tocar pra você toda vez que for postado um vídeo novo aqui no nosso canal, assim você não perde nada do que acontece por aqui. E aproveita, pessoal, já vai deixando aí o seu like, deixando o seu comentário, tá? Que é de extrema importância aqui pro nosso canal. Bem, pessoal, a decoração que eu trouxe hoje pra vocês também é mais uma decoração bem facinha de fazer, tá? Vamos fazer de conta, né, como sempre, que essa unha aqui é do dedo minguinho, dedo anelar, dedo médio, dedo indicador e dedo polegar. Eu usei um esmalte preto, usei esse black aqui da DNA, você pode usar o preto que você tiver aí, tá? Eu vou usar esse branco, pétala branca aqui da Colorama, porque tá acabando já mesmo, então eu vou usar ele, tá? Eu vou pôr um pouquinho aqui, ó, no pires. Bom, aqui na unha do dedo minguinho é muito fácil, tá? Eu vou molhar o bolhador ali, eu vou usar dois tamanhos, tá, gente? De bolinhas, tá? É praticamente uma francesinha, tá? Agora, eu vou mudar o bolhador, vou pegar um bolhador menor, outro lado, aliás, e vou fazer bolinhas pequenininhas aqui, ok? No dedo minguinho só vai isso, ok? Bom, e no dedo anelar, nós vamos fazer alguns fraços. O problema de fazer no disco, pessoal, é que o disco desliza, tá? Ele é muito liso. Então, a gente tem que ser bem precisa mesmo. Mas, às vezes, não dá, ele desliza mesmo. Pode usar tinta também, tá, pessoal? Se vocês quiserem aí, usar tinta, pode usar. Ok? Agora, a gente vai fazer... Ok? Na unha do dedo anelar, é só isso. Ah, espera só um minutinho, gente, que eu esqueci aqui, ó. Certo? Bom, pessoal, na unha do dedo médio, nós vamos fazer poar também. Eu vou começar aqui. Uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, quando vocês forem fazer decoração em esmalte preto, é necessário que ele seja bem seco, tá? Porque, senão, ele... o branco morre nele. Agora, eu vou usar este esmalte aqui da Colorama, da coleção da Giovanna Antonelli, Preguiçando. Ele é um cinza. Eu vou pôr aqui também umas gotas aqui no pires. Com o mesmo boleador, eu vou fazer aqui, ó. Dos dois lados, eu vou fazer uma carreira de poar cinza. Ok? Só isso, tá? Bom, pessoal, agora, na unha do dedo indicador, né, eu já fiz aqui algumas poas, tá? Eu vou só completar agora. Você vai usar também... você vai jogar as poas na unha de diversos, assim, aleatoriamente, tá? Grande, pequena, grande, pequena. Ok? Acho que assim já tá bom, né? Você vai fazer a quantidade de poar que couber na sua unha, lógico. Bom, pessoal, e agora, na unha do dedo indicador, nós vamos fazer florzinha. Eu vou pôr o esmalte cinza aqui, de novo, no pires. Vou usar o boleador também. É tudo com boleador, tá, pessoal? Eu vou fazer... As florzinhas. Eu vou fazer com cinco bolinhas, tá? Agora, eu vou fazer mais uma aqui. Aqui. Agora, aqui, ó, eu vou fazer só três, tá? Aqui na lateral. E aqui, eu vou fazer só duas, tá bom? Agora, o centro dela, nós vamos usar esse pétala branca aqui mesmo, que já tá acabando. Vou pôr ele aqui no pires. E vamos fazer o centro da florzinha branca. Ok? Eu fiz a quantidade que coube, tá, gente? Bom, esse daqui é o resultado da decoração finalizada. A única coisa que tá faltando aqui é você passar uma camada de extra brilho ou de top coat. Mas, quando se trata de bolinhas poá, é importante que você deixe secar muito bem a decoração, para depois passar o extra brilho ou top coat. Porque, senão, o pincel arrasta a decoração pra outro lugar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like e seu comentário. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!